Tá todo mundo em ordem, hein, não? É o seguinte, tem uma música do disco novo e essa música é legal que a gente vem afim de dançar, pegar um parceiro, uma parceira e sair por aí. Eu? Eu vou aí, gente. Vai lá, vai lá. Uma música do disco novo, então, uma salsa pequeno. Música Meio tímido, sem compromisso, só uma noite de amor Mas quando me você se afastar, fiquei enlouquecido Seu jeito de dar amor, me enfeitiçou Agora o que posso fazer se eu não consigo esquecer de você Fiquei sozinho Estou perdido Saio a te procurar Por toda a cidade tentando te achar Eu quero amar você Não quero te perder Quero dizer Quero dizer Que vida Pequeno 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 Minha vida era o teu amor Tudo começou com o amor, assim meio tímido Sem compromisso, só uma noite de amor Mas quando vi você se afastar, fiquei enlouquecido Seu jeito de dar amor, me enfeitiçou Agora o que posso fazer, se eu não consigo esquecer de você? Fiquei sozinho, estou perdido Saio a te procurar, por toda cidade tentando te achar Eu quero amar você Não quero te perder Quero dizer Minha vida Te quero Minha vida Te quero Minha vida Te quero Minha vida Te quero Minha vida 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 Minha vida